Oi pessoal, eu sou a Júlia Bart, dos Replicantes, e tô aqui hoje no Cozinheiro Amador pra mostrar pra vocês uma receita de um omelete anárquico. Anárquico por quê? Porque a gente pode botar o que a gente quiser dentro, tá? Tem a mãe, tem a mãe, já gravou no meu sonho prazer, olha que maravilha de novo. Pra fazer um bom omelete, só precisa de ovos, sal e manteiga. Pode ir colocando mais coisa e transformando numa refeição um pouco mais completa. Um pouquinho de queijo parmesão, um pouquinho de um queijo colonial, um presunto, tomate, cebola, manteiga, ovos, sal, pimenta, azeite de oliva e eu vou botar nessa receita um pouquinho de orégano, portuguesa, digamos assim, né? Faltou só o pimentão e a azeitona, mas dá pra usar qualquer coisa, não usem pepino. Pepino não fica bom no omelete. Eu vou fazer um omelete pequeno, que é só pra nós dois. É só pra nós dois, não te preocupa. Ah, tá. É nós dois, Tinha. Não, que daí eu vou usar só meia cebola pequena, tá? Demorei seis meses na França, que fui pra lá, isso daí é chato na época, eu era atriz ainda. Agora eu sou atriz só de vez em quando, só nos filmes dos amigos. E o omelete é uma coisa meio clássica. E eles são os reis de colocar coisas também no omelete. Tá, aqui ó, eu vou fazendo assim, ó, eu vou colocando tudo nessa tigela, que é onde a gente vai bater junto todos os ingredientes depois, tá? Daí vamos ralar o queijinho. Assim, eu sempre acho bom pra cozinhar uma música também. Tá, vamos dançar então essa musicinha. Aí ele põe um, né, um décimo, né? Só pra encerrar aqui, né? Tá, mas tu termina a receita e já tá jantada, né? Porque belisca tudo, né? Tomate, só não comi a cebola até agora, tô só no teu bico aqui. Eu ainda vou pra noite depois. Não vou chegar bafuda. Bom, eu já ponho um pouquinho, tá, gente, de manteiga aqui dentro. Vou fazer com quatro ovos, que é pra duas pessoas. Eu abro o ovo sem medo, que eu falei, esse ovo te vai estragar. Não, não, tenho certeza, eu tenho confiança. Ovos orgânicos, tudo que for possível, a gente consome orgânico. É melhor pra nós, é melhor pro meio ambiente. Às vezes não é muito bom pro nosso bolso. E a gente tem que começar a fazer algumas opções, né? Uma ponenta, tá um pouquinho aqui. Delina, eu sinto firmeza na pessoa da cozinha, quando ela pega os negócios e sai tacando ali, ó. Tá, e aí a gente bate, tá? Eu não tenho aqueles batedores profissionais. Sim, já faz aqui o tríceps, né? O bíceps, o tríceps. Fora essa ditadura da beleza, a gente tem mais é que ser feliz. Essa aqui vai ficar aqui só pra se tu falar alguma bobagem, tá? Ah, bom. A manteiguinha pra não grudar. E agora a gente espera, gente. Olha, aqui eu tô numa boca pequena com fogo alto, tá? Depois, quando começar a esquentar, eu vou baixar, porque senão no fim dá uma queimadinha. Mas tu já tinha tua banda? Tu tinha outra banda ponte? Eu tinha, os alcalóides de 1998. Tu já era tríceps? Sim. Primeira vez que eu apareço num filme mesmo, o Ilha das Flores. Eu sou a filha da família que come o porco. Meu pai é diretor de arte, minha mãe é figurinista. Eu tava sempre junto. Eu vou botar uma tampinha pra em cima cozinhar também. E aí tu chegou no Replicantes, que jeito? Pela atuação e porque eu conhecia eles já. Porque eles gostavam dos alcalóides também, eu acho. O diretor com quem eu mais trabalhei, mais filmes eu fiz, foi o Gerbasi. O Wanda era super amigo da minha mãe. Minha mãe fazia figurino pra ele. Porque os guris começaram a fazer esse projeto, que era um mulher que se chamava Mulheres Cantam Replicantes. Aí várias vocalistas da cidade cantavam com eles, né? Também nessa época eu fiz um filme que era o Serro do Jaral, que a minha personagem era a vocalista de uma banda. O Beto Souza, que é o diretor do filme, queria fazer uma homenagem ao rock gaúcho e convidou os Replicantes pra ser a banda da Lola, que era a minha personagem. E aí eu fiz dois shows com os Replicantes, só eu cantando todo o show. O Wander saiu e eles me convidaram. Aí eu vou desligar, gente, pra não queimar embaixo, mas eu vou deixar abafadinho pra continuar cozinhando em cima, tá? Tu trabalha na chava lá no nosso creche, né? Vai aqui, né? Tô com o pedaço, né? Deu uma grudadinha, ó. Nananã. Tá ótimo. Não, pra mim tá ótimo também. Quero comer ele aqui, ó. Olha ali o logro, né? Essa é a ideia, era assim que eu servia pro Murilo. Excelente. Valeu. Faço, não queimar barbada. Ih, ó, chegou da noite, 3 da manhã, faço rapidinho. Nosso perfil oficial no Facebook é os Replicantes no ar, tá? Que é a gente mesmo que atualiza. E www.replicantes.com.br é o nosso site. Se eu não falo, os dias que eu não falo, vocês não fazem? Então, pô, compartilha e curte. É rapidinho ali, não dói nada. Ah, e se inscreve no canal. A Júlia falou ali. Falou. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto